Fala pessoas, beleza? Tamo aqui de volta pra ensinar vocês como é que joga o jogo Cthulhu Death May Die. A primeira coisa que você vai fazer aqui é pegar essa ficha, que é a ficha de história, né? Que ela vai mostrar, vai te indicar as coisas que acontecem na história do jogo e separar essa ficha num espaço, num lugar aí perto da sua mesa. Tipo aqui assim, por exemplo. Agora você escolhe um dos anciões pra jogar, né? O jogo base vem com dois anciões, tem o Cthulhu que é o famoso e tem o Rastor que é o menos famoso. Vamos jogar com o primo famoso? Você abre a caixa do Cthulhu aqui e você tem umas cartas do Cthulhu, algumas cartas de mito, da história dele, as cartas que vão dizer dele de estágios e coisas afins, alguns tokens e as miniaturas. Você coloca tudo isso aqui, as cartas dos inimigos aqui na parte de lacaios do ancião, que são as informações dos lacaios dele. As cartas de estágio do ancião, que existem quatro cartas de estágio, você coloca as cartas empilhadas com estágio 1 aqui pra cima na parte de estágio do ancião, que mostra o que o Cthulhu está fazendo. A miniatura do Cthulhu fica aqui nessa trilha de invocação. E a miniatura do lacaios dele você deixa aqui perto, eu gosto de deixar aqui, sem esquecer dos toques especiais dele, que você deixa em um lugar também. Não esqueça das oito cartas do mito do ancião, elas serão embralhadas junto com as cartas do mito do cenário que você vai jogar, mas no momento elas ficam ali esperando. Depois de você escolher o ancião e já colocou as peças aí do lado, é hora de escolher o episódio que você vai jogar. O jogo básico vem com seis episódios, você escolhe um deles e joga. Vamos jogar o episódio 1 que seja. Você tem aqui na caixinha do episódio 1, atrás tem todos os componentes do episódio, né, dizendo pra que serve, como são as coisas, pra você confirmar se veio tudo certo. Você abre a caixinha e guarda as coisas, separa bem cuidadosamente aqui na mesa. Provavelmente esse episódio que você escolheu tem alguns tokens especiais que você deixa aqui do lado também, né, dos tokens que serão utilizados no cenário. As cartas de mito do cenário se juntam às cartas de mito do ancião, formando um baralho de 16 cartas. Você tem um baralho de 15 cartas, de cartas de descoberta, né, que são as cartas basicamente que vão desenrolar o tema da história, né. Você vai encontrar itens, aliados, algumas coisas específicas ao cenário em questão. Você tem uma ficha com os monstros do cenário, assim como tem os lacaios do ancião, existem uns monstros do cenário específico. E aí essa parte de baixo eu te indico a quais inimigos você enfrentará nesse cenário que você vai jogar. E você tem a ficha do episódio em si, que a gente deixa aqui guardada por enquanto, daqui a pouco a gente volta pra ela. Agora você vai pegar todas as miniaturas que vocês utilizaram nesse episódio. Ou seja, você vê aqui os inimigos que estão nessa parte de baixo. Acha a miniatura deles na caixa, como por exemplo as miniaturas vermelhas aqui são as miniaturas dos cultistas. E as colocam aqui do lado do tabuleiro de história pra ficar de fácil acesso pra usar daqui a pouco. Agora é hora que a gente pega aquela ficha de cenário que eu falei pra você que a gente ia usar daqui a pouco, né. Nessa ficha aqui de cenário ela tem dois lados. Um lado que mostra a montagem do mapa, né, dos personagens iniciais, como é que ficam aqui, dos toques e tudo. E do outro lado, o que que a gente vai fazer no cenário, né, especificamente qual que é a história dele. A gente pega aqui a carta do cenário, a gente joga em cima das peças de mapa ali, e aí o mapa fica montado já rapidinho, dois palitos. Essa é a hora também que você aproveita, e se ainda não tiver feito isso, separa aqui os tokens principais, né. Tokens de dano, dados, tokens de habilidade, e os tokens que os jujadores usarão para seus personagens daqui a pouco. Você aproveita que acabou de montar o mapa da história, né, da história, e você lê aqui a introdução da história, né, o que que tá acontecendo nesse cenário. O que que você precisa pra interromper o ritual, porque no jogo você precisa interromper o ritual, pra só então matar o grande bichão que vai entrar no nosso mundo. E também ele diz aqui algumas ações que você pode fazer para poder cumprir, né, pra poder interromper o ritual aqui. Aqui também pode ter algumas regras especiais do cenário, enfim. Essa é uma boa hora pra você ler tudo isso, e pra os jujadores caem cientes do que é que vocês vão fazer no cenário. E aí você coloca a ficha do episódio aqui no seu espaço de episódio. Aproveita, embaralhe as 16 cartas do mito. Embaralhe as cartas de descoberta. E deixa as cartas aqui prontas, essa parte do tabuleiro acabou, tá quase pronto pra jogar. Aí agora cada jogador escolhe uma ficha de investigador aqui. Existem 10 fichas de investigador pra você escolher. Você escolhe a ficha de investigador que você quiser. A miniatura equivalente a esse investigador que você escolheu. E prega aqui uma das 5 bases coloridas que vem no jogo, pra vocês saberem identificar facilmente quem é quem no tabuleiro. Aí você coloca a miniatura no espaço inicial do tabuleiro, que é marcado por esse token aqui. Se você estiver jogando sozinho, você obrigatoriamente vai controlar 2 personagens. O jogo vai até 5 personagens. Até 5 jogadores podem jogar esse jogo. Agora você pega os 6 marcadores de tentáculos, equivalentes à cor da base que você escolheu. E coloca os marcadores, 3 deles aqui, no primeiro nível de cada uma das habilidades que seu personagem tem. Todos os personagens possuem 3 habilidades. E a habilidade de cima é a habilidade que te faz especial. A habilidade do seu personagem que é única pra esse personagem. As outras todo mundo pode ter. Você coloca um marcador aqui no começo da trilha de insanidade. Um marcador no começo da trilha de estresse. E um marcador no começo da trilha de pontos de vida. Agora vocês embaralham as cartas de insanidade. O jogo base tem 12 cartas de insanidade aqui. Embaralha bem direitinho. E dá uma carta para cada jogador. Essas cartas representam a insanidade desse jogador específico, desse personagem. São cartas que vão trazer coisas que são inicialmente ruins para cada jogador. Mas se forem bem utilizadas podem ser muito bom. Afinal, para enfrentar um ancião como Cthulhu, você tem que ser meio louco. E se você souber usar a sua insanidade, você pode tirar muito bom proveito dessas coisas. A insanidade é revelada para todo mundo, tá? Então essa é uma hora que os jogadores mostram as insanidades e falam delas para todos os jogadores. E por último vocês decidem quem será o primeiro jogador. E esse jogador fica com o deck de cartas do Nito. Esse deck aqui indicará quem é o jogador da vez. Quando o primeiro jogador fizer todos os seus turnos, terminar seu turno completo, ele passa o deck para o jogador à esquerda, no sentido horário. Aí agora é a vez desse jogador. Depois ele passa para o jogador à esquerda dele. E assim vai indo até a hora que o jogo termina. E como é que o jogo termina? O jogo termina com a vitória dos jogadores somente de um jeito. Quando vocês matarem o ancião, o grande bichão do cenário aqui. Para isso ele tem que ser invocado para a terra, para o nosso mundo aqui, real. Ele vai ser invocado automaticamente para a trilha, conforme ele for avançando aqui. Se ele chegar no espaço vermelho, ele vai para o mundo real e aí nós podemos atacá-lo. Ou não. Porque para a gente poder atacá-lo, a gente tem que primeiro impedir o ritual que está acontecendo no cenário. Se nós impedirmos o ritual que acontece no cenário, aí sim ele fica mortal. E nós podemos atacá-lo e matá-lo. Se ele for para o mundo real aqui, antes de impedirmos o ritual, a gente não pode atacá-lo. Embora ele possa atacar a gente a bel prazer. Mas a gente só vai poder atacar ele depois que a gente interromper o ritual. Se a gente interromper o ritual antes de ele chegar ali no espaço vermelho da trilha, ele vai para o mundo real mesmo assim. Então a gente tem mais tempo para fazer isso. Por que eu digo mais tempo? Porque na hora que ele sair da trilha e ir para o mundo real, nós substituiramos a figura dele, a miniatura dele, por esse token aqui. Esse token continuará caminhando na trilha. Se o token chegar nesse espaço aqui que tem uma coisa explodindo, significa que o mundo explodiu e aí o jogo acabou e nós perdemos. Nós perdemos o jogo então se esse token chegar no final da trilha ali, indicando que o mundo acabou antes de nós matarmos o ancião. E nós perdemos também se os indicadores morrerem em certo momento do jogo. Se os pontos de vida do investigador chegarem aqui na caveira, ele morre pelos ferimentos. Ou também se a insanidade dele chegar aqui na caveira, ele morre de loucura, ele fica completamente insano e não pode fazer mais nada. Se isso acontecer, se algum investigador morrer de qualquer uma das formas antes do ancião chegar para o mundo real, o jogo já acabou. Não tem mais o que fazer, já era. Se o investigador morrer depois que o ancião veio para o mundo real, quem estiver no jogo ainda pode continuar jogando e tentar matar o ancião para ganhar o jogo mesmo assim. Mas então, como é que funciona o jogo? O jogo segue numa sequência de turnos, né? Cada jogador faz um turno completo até o outro jogador. E a ordem dos turnos está escrita aqui atrás do manual. Ou, para ficar mais fácil ainda, elas estão aqui também no lado esquerdo da ficha de cada jogador, né? De cada personagem. Então aqui estão as ações que você pode fazer. Então no seu turno você pode fazer até três ações. Até três ações não. Você pode fazer três ações. E você pode repetir a mesma ação mais de uma vez, né? Você não é obrigado a fazer cada vez uma ação diferente. São apenas quatro ações básicas que você faz e mais duas que dependem de um cenário. As quatro ações básicas que você pode fazer são correr. Correr é ação de movimento. Então quando você faz a ação de correr, você pode andar até três espaços no tabuleiro. Os espaços são identificados por essas passagens aqui, umas portinhas com setas, né? Se tiver duas passagens juntas aqui, indica que isso é um espaço que você pode atravessar daqui para cá. Por exemplo, essa seta aqui está levando para lugar nenhum. Então isso aqui não adianta nada para você. Então esse tile todo é um espaço só. Já esse tile aqui são dois espaços, porque tem esse espaço aqui e aí você passa para esse outro espaço. Aqui embaixo nós vemos um tile com três espaços, né? Que tem três salas diferentes. Então é assim que você determina os espaços no jogo. Então quando você faz uma ação de correr e você pode correr até três espaços, você pode andar por essas três passagens, né? Contar três movimentos. Tipo um, dois e três. Porém uma coisa muito importante. Sempre que você sai de um espaço que tenha inimigos nele, esses inimigos vão te seguir para o próximo espaço. Não importa quantos inimigos sejam, eles vão sempre te seguir. Não existe limite de miniaturas, tá? Aqui pode caber umas 20 miniaturas. Você dá um jeito de encaixar aqui para dizer que tem essas 20 miniaturas. Não tem limite nenhum de espaço de miniatura. E se você continuar andando, que nem eu te fiz aquele movimento lá, esse foi meu segundo movimento. Se eu fizer o terceiro movimento para cá, meu terceiro passo, eles continuam te seguindo. E sempre vão te seguindo. Obviamente, o jogo tem, né? Como todo jogo que tem habilidades, como esse jogo tem habilidades, existem algumas habilidades que te deixam esgueirar de alguns inimigos, deixar alguém para trás, mas aí você vê cada um e cada um vai estar escrito na ficha do personagem se ele pode fazer isso ou não. Outra regra importante é que quando você sai do movimento, né? De um espaço que tem token de fogo, você agora está pegando fogo. Então, quando você sai de um espaço que tem algum token de fogo lá, você coloca na sua ficha de personagem o mesmo número de tokens de fogo, que isso será relevante para você no final do seu turno. Se por acaso eu passei por um espaço que tem quatro tokens de fogo, eu vou colocar quatro tokens na minha ficha. A regra é bem clara. Por cada espaço que eu passe por um token de fogo, eu vou colocar a mesma quantidade de tokens de fogo na minha ficha. Ficar parado em um espaço de fogo não te afeta em nada. Você pode fazer ações normais, não tem nenhum problema, não é considerado um lugar perigoso. Um lugar perigoso no jogo, o jogo tem duas definições de espaços. Um espaço perigoso e um espaço não perigoso. Espaço perigoso é onde tem algum inimigo com você. Se não tem inimigo, o espaço é um espaço seguro, não é um espaço perigoso e está tudo certo. Uma outra coisa que eu ia esquecendo sobre movimento, sobre correr, você vai ter alguns espaços conectados por escadas, por exemplo. Um espaço conectado por escadas são espaços adjacentes para movimento. Então, para eu vir daqui para lá, é um ponto de movimento apenas. Existem também alguns tokens de túneis que funcionam igual às escadas. Em alguns cenários terão túneis, eles são adjacentes um para o outro, usam pontos de movimento apenas para chegar lá. Mas tudo bem, falamos da fase da ação de correr. Vamos falar agora da ação de atacar. Quando você estiver no espaço com algum inimigo, você pode atacar algum desses inimigos. Não importa se tem três inimigos aqui, o meu ataque vai ser em um só. Então, eu aponto para o inimigo e falo, vou atacar esse cara aqui. Ao fazer um ataque, você vai fazer uma rolagem de dados. E no jogo, sempre que você for fazer uma rolagem, você rola três dados pretos. São os seus dados padrão aqui. Não importa qual seja a rolagem, se o jogo falar para você faça uma rolagem de tal coisa, a rolagem é três dados pretos. Você pode eventualmente ganhar alguns dados verdes de bônus, mas aí os efeitos vão te dizer se você ganha esse dado ou não. Então, vamos lá. Para fazer um ataque, você faz uma rolagem de dados, certo? Então, você pega aqui os três dados para fazer a sua rolagem, você rola os dados e aí você vai ver os símbolos dele e vai aplicar os seus efeitos. Você tem três símbolos aqui nos dados. Você tem o símbolo de exclamação, que é o sucesso, é o acerto, é isso que você quer ver. Você tem o tentáculo, que significa o seu ganho de loucura, a sua perda de sanidade. Então, quantos mais tentáculos aqui, mais louco você vai ficar. E você tem o símbolo arcano, que é essa estrelinha aqui, que só vai funcionar para você se você tiver algum efeito que diz que o símbolo arcano serve para você. Normalmente, essa estrela não quer dizer nada. E aí você tem também dois lados, que são lados brancos, que não são absolutamente nada, obviamente. Nos dados, você tem 50% de chance de acertar uma exclamação. Então, as suas chances de acerto são boas, sempre que você for rolar dado. Mas aí, depois que você rolou o dado, tinha saído esse resultado aqui, você pode fazer rerolagens gastando o seu estresse. Para cada estresse que você ganhar, você pode pegar um dado e rerolar esse dado. Então, eu posso pegar aqui, rerolar esse dado, que eu não estava gostando do resultado dele, não. Eu posso continuar fazendo isso enquanto eu tiver estresse. Então, se eu ainda não gostei do resultado, eu rolo mais um dado, pego e rolo ele. Se eu já quiser rerolar dois dados, eu já ganho dois estresses logo, para rerolar os dois dados, que não faz muito sentido nesse caso, mas tudo bem, é exemplo. O meu ponto é que eu posso continuar rolando dado até a hora que acabar o meu estresse aqui. Na hora que eu não posso mais ganhar estresse, obviamente, eu não posso mais rerolar dado. Você não tem nenhuma punição, propriamente dita, por estar com estresse alto. Tirando o fato que você não pode mais ganhar estresse para nada. Então, se tiver um efeito que diz que você tem que ganhar estresse para receber alguma coisa, você não poderá receber essa coisa se você não puder ganhar estresse. Então, você sempre quer ter um pouquinho de estresse sobrando para se precisar, se você achar alguma coisa que peça para você tomar estresse, receber estresse para ganhar algo, você quer ter estresse livre. Mas aqui no ataque, depois que você gastou as cerrolagens, você define qual o resultado dos dados, você vai aplicar os seus efeitos. Então, primeiro você aplica os efeitos de sucesso, que são as exclamações. Se você está fazendo um ataque, cada exclamação é um dano no inimigo, então você compara quanto você tem aqui, no caso dois. O cultista tem dois pontos de vida, então ele precisa de dois para morrer. Nessa hora também é bom ver se ele tem alguma habilidade que afeta alguma coisa na defesa dele. Todos os inimigos têm alguma habilidade aqui que acontece em algum momento. E como no caso nós demos dois de dano e é o suficiente para matar ele, a gente mata o cultista. Se eu tivesse tirado três de dano, aquele dano que sobrou não vai para ninguém aqui, porque você mira só no inimigo. Então, tem que tomar cuidado na hora de atacar para saber que danos excessivos, danos a mais, não serão distribuídos entre os inimigos, a não ser que você tenha alguma carta, algum efeito que diga o contrário. Depois de aplicar o efeito aqui dos sucessos, você aplica a sua insanidade, você vai para os tentáculos. Então, para cada tentáculo que apareceu aqui, você vai subir um na sua trilha de insanidade. Isso vai acontecendo, sempre subindo, sempre subindo, até a hora que você chegar no limiar de insanidade aqui. Digamos que você está nesse espaço e aí você rolou o dado e saiu três de insanidade, você não ganha três, sabe assim? Você ganha sempre até o limiar de insanidade. Eu ganharia no caso um e os outros dois eu deixaria de lado, porque você sempre para o token no limiar de insanidade aqui. Quando você chega no limiar de insanidade, duas coisas acontecem. Primeiro, ativa o seu efeito da sua carta de insanidade. Então, nessa hora, você lê a sua cartinha aqui e faz o efeito dela, do que está acontecendo. Simples assim. E depois disso, você aumenta um nível das suas habilidades aqui. Você escolhe uma habilidade e aumenta o nível dela. Tanto faz qualquer uma. Ou seja, quanto mais insano você ficar, mais forte você vai ficar para enfrentar as forças do Kuturo, porque afinal, para enfrentar o Kuturo, a gente tem que ser meio insano mesmo. Além disso, alguns espaços da trilha de insanidade te dão um dado verde bônus. Então, a partir do momento que você passou ou chegou nesse ponto e passou dele, para qualquer rolaje que você fizer, a partir desse momento, sempre, seja lá para o que for, para ataque, para achar item, qualquer rolaje que você fizer, você vai rolar um dado verde bônus para você. Ou seja, ficar insano não é tão ruim assim, porque você aumenta as suas habilidades e você vai ter mais dados também. Mas lembre-se que se você chegar aqui no final, você está completamente louco e morre. Mas o mais importante na questão de sanidade vem agora, porque a próxima ação que eu quero falar para vocês é a ação de descansar. Então, eu já falei como é que corre, como é que ataca. Para descansar, eu tenho que estar em um local seguro. então, eu não posso descansar aqui, mas se eu matar esses caras aqui, eu agora estou em um lugar seguro, sem inimigos, e agora eu posso descansar. Lembrando que mesmo se estiver pegando fogo, é um lugar seguro, porque só não é seguro se tiver inimigo. Então, tudo bem. quando eu descanso, quando eu estou em um lugar seguro e descanso, eu posso recuperar até três pontos do meu estresse e do meu ponto de vida. Digamos que eu esteja assim, aí eu posso, então, com uma ação de descansar, eu posso recuperar três pontos de estresse. Ou então, eu posso recuperar três pontos de vida. Ou então, eu posso recuperar dois de estresse e um de vida. Ou dois de vida e um de estresse, tanto faz. Eu tenho três recuperações para fazer. Então, quando eu descanso, eu tenho três coisas para fazer aqui, e aí eu recupero três dessas coisas. Se eu tiver só um, eu posso recuperar só um, não tem problema. Só parece um pouco de desperdício, mas é isso aí. Mas, se você prestou atenção, você viu que eu não recuperei insanidade. Você não recupera sua sanidade em nenhum momento do jogo. Pelo menos até agora, até onde eu sei também, não existe nenhum efeito do jogo que recupera sua sanidade. Então, conforme você vai subindo sua insanidade aqui, vai ficando mais louco, você vai ficando mais forte e tal, mas não tem como você reduzir isso. Então, sempre você, quanto mais forte você fica, mais perto de ficar completamente louco você está. E isso é muito perigoso para você ficar, você tem que ficar louco na hora certa. Você não pode simplesmente morrer. A quarta ação comum que você faz é uma ação de troca. Para fazer uma ação de troca, você tem que ter outros investigadores no seu espaço, mas não importa quantos investigadores tenham aqui, digamos que nós temos cinco investigadores aqui, se eu fizer a ação de troca, todo mundo pode fazer uma troca. Quando eu digo fazer uma troca, na verdade, eu digo fazer várias trocas, quantas trocas vocês quiserem. Então, na hora que um investigador abre uma janela de trocas ali, todo mundo pode fazer troca como quiser. E as trocas são as cartas de descoberta, que a gente vai falar delas daqui a pouco. As cartas de descobertas, quando você acha elas, você ganha ou itens ou companheiros que ficam aqui do seu lado, do tabuleiro. Também você pode pegar alguns tokens que sejam tokens diferentes a itens, a objetos que você acha no cenário, enfim. E aí, quando você faz uma troca, você simplesmente pega a carta, dá para o personagem e está feita a troca. O personagem coloca isso aqui na ficha dele e agora ele tem aquele item. É importante prestar atenção no seguinte, existem cartas aqui que existem os dois lados. Tem o lado de companheiro e o lado do item. Quando você resolve pegar a carta aqui, o jogador vai receber a carta do jeito que você entregou. Então, se eu entreguei para ele e o companheiro, ele vai colocar do lado dele um companheiro. Ele não vai colocar o lado de item para ele, não. Então, se esse aqui é o exemplo, se eu estou entregando para o meu companheiro aqui para o investigador o Rex, ele vai pegar o Rex e colocar aqui do lado. Ele não pode decidir colocar aqui como o item. Que no caso, essa carta não é um item, é uma condição, mas você entendeu o que eu estou falando. Por último, as últimas ações que você pode fazer no jogo, no seu turno, são ações referentes ao cenário, ao cenário em si. Elas estão sempre aqui na ficha de cenário, na ficha de episódio, que estão marcadas aqui embaixo. Normalmente são duas ações, eu não acho que tem cenário que tem mais do que duas ações, mas elas estão aqui. E sempre são relacionadas a como você tem que fazer para impedir o ritual, interromper o ritual. Então, para fazer alguma dessas ações aqui, você gasta uma ação do seu turno. Simplesmente faz ação conforme está descrita na ação do cenário. Pois bem, essas são as ações que você pode fazer no seu turno, são essas as únicas ações que você faz. Então, é bem simples. No seu turno, você faz três ações entre essas seis que falamos, as quatro padrões e as duas do cenário em questão. E aí agora você vai para a fase dois do seu turno, que é comprar uma carta do mito. O jogador da vez simplesmente compra uma carta do mito e lê os efeitos dela e aplica os efeitos dela, de cima para baixo sempre. Então, aqui você vê, todos os vampiros de fogo e baiaki se movem no espaço, você faz isso aqui, e depois você faz aqui embaixo. Você invoca o vampiro no portal que está indicando, invoca o baiaki no portal que está indicando. Se pedir para invocar alguma miniatura e não tiver essa miniatura disponível na reserva para invocar, então você pula o espaço. Se estiver pedindo para uma miniatura fazer alguma coisa e essa miniatura não estiver no tabuleiro, você pula esse espaço. Então, é simples assim. Você lê os efeitos de cima para baixo e você aplica conforme for possível aplicar. Depois disso, você descarta a carta aqui numa pilha de descarte. É importante falar o seguinte, existem algumas cartas de mito que possuem um símbolo ancião aqui. Esse símbolo ancião não vai fazer nada automaticamente. Na hora que você puxa a carta, isso aqui não quer dizer nada para você. Mas você deixa ela na pilha de descarte e deixa ela visível. Mesmo que venha uma outra carta que tenha um outro símbolo de ancião, você vai deixar ela no descarte mostrando os dois símbolos. Isso porque, se em algum momento tivermos três símbolos de ancião exibindo aqui no descarte das cartas de mito, aí se teremos um efeito no final do turno do jogador. Mas para agora não acontece nada. Você só faz os efeitos mesmo aqui. A fase 3 do seu turno é a fase de investigue ou lute. Isso quer dizer o quê? Se você estiver no local seguro, você vai investigar aquele local, naquele espaço seguro. Então, se eu estou no espaço sem inimigo nenhum, eu faço uma investigação. Para fazer a investigação, nós vamos aí no baralho de descobertas, puxamos uma carta e aí lemos o que está escrito aqui no meio dela. Então, é uma escrivania, nós vemos o que está nela e vemos o que a gente pode fazer. Se alguma coisa está escrito que eu posso fazer isso, eu decido se eu quero fazer ou não. Se eu não quiser fazer isso aqui, eu descarto a carta e gera. Se eu quiser fazer isso, então eu estou pegando esse item aqui de gafa de uísque, eu vou ali na minha ficha de personagem e coloco ela no lado respectivo, deixando a informação necessária para o lado certo. Se for alguma carta que tem dois lados para escolher, eu posso escolher um dos dois lados. Se a carta disser que eu tenho que tomar o estresse para fazer isso, se eu não puder tomar esse total de estresse, eu não posso fazer o que está pedindo. Caso eu possa, como aqui eu posso tomar dois estresses, eu tomo dois estresses e agora eu estou com o zelador aqui do meu lado, com esse companheiro. Cartas de companheiros são particularmente interessantes, pois elas possuem pontos de vida. Esse ponto de vida aqui serve como se fosse um escudo para você. Quando você for tomar qualquer ferimento, seja de ataque, seja de algum efeito, qualquer coisa, você pode aplicar ferimentos nos seus companheiros ao invés de aplicar em você. obviamente se os ferimentos do companheiro for igual ao maior, for igual ao maior não, for igual, porque ele não pode tomar mais. Se os ferimentos do companheiro for igual ao ponto de vida dele, ele morre e você perde qualquer que seja a habilidade que ele está te dando. Por exemplo, o zelador aqui está falando que enquanto você tiver ele, você ganha um nível de resistência. O Adam tem uma habilidade de resistência. Então, enquanto ele tem o Ralph aqui com ele, ele vai subir um nível e vai ficar com esse nível a mais aqui. Se em algum momento ele tomar dano e morrer ou ele trocar o Ralph para alguém, dar para outro jogador, ele agora perde esse nível de resistência e volta ao normal. Caso estivesse jogando com a Borden, que ela não tem habilidade de resistência, ela então ganharia um token indicando o nível 1 de resistência aqui para colocar aqui do lado para ela lembrar que ela tem essa habilidade aqui enquanto ela está com o Ralph ali. Ou seja, se você ganha o companheiro que pede para você ganhar um nível de uma habilidade que você não tem, você vai ter aquela habilidade, porque existe um token no jogo que te der essa habilidade e aí você coloca para dizer que você tem ela. Então isso é o que você faz na fase 3 se você estiver no espaço vazio. Você investiga, você puxa a carta de descoberta e faz o que está escrito no efeito dela, decide o que tem para decidir. Se tiver inimigo com você ou até mesmo inimigos com você, aí esses inimigos vão lutar com você. Não importa quantos inimigos estejam, todos eles lutam com você nessa fase de investigue ou lute. Quando eles vão lutar com você, você olha na ficha deles e vê aqui no lado esquerdo deles quais são os dados que eles vão rolar. Então você pega esses dados, rola e aplica os efeitos deles. Sempre peça atenção nas habilidades, para ver se tem alguma habilidade específica que faz alguma coisa diferente. Mas no geral, o ataque do inimigo funciona da mesma forma que o ataque quando você joga. Com a diferença que o sucesso que sai no dado significa dano para cima de você. Então, quando você rolar para o inimigo, você não quer ver a exclamação, porque isso é dano em você. Mas saindo loucura, você fica louco e é isso aí. Você também pode gastar seu estresse para re-rolar os dados dos inimigos normalmente e os inimigos usam bastante o dado verde. A única diferença do dado verde é que o dado verde não tem nenhum símbolo de loucura. Ele tem dois símbolos de estrela arcana aqui. Então, se tiver algum inimigo que usa a arcana como sucesso, como por exemplo esse bai aqui, o que usa, o dado verde para ele é um pouco mais perigoso do que o dado preto, porque ele tem mais chance de causar dano em você. Mas nunca se esqueça de qualquer rolagem que você fizer, você sempre pode gastar um estresse para re-rolar um dado. Depois que todos os inimigos te atacarem, essa fase acabou. Se por acaso você morreu antes de todo mundo te atacar, aí o cara que faltava te atacar não ataca mais. Mesmo que tenha outro investigador lá, eles estavam mirando, focando o jogador do turno da vez. Se por algum acaso a fase começou assim e aí esse cara fez algum efeito que chamou um outro cara para cá, esse cara também vai atacar. Então todo mundo que estiver no espaço nessa fase vai atacar você. Se quando esse cara aqui atacou, de repente esse cara saiu do espaço antes de atacar, aí ele não ataca mais. Porque, de novo, você olha para o espaço e vê quem é que está te atacando. Quando todo mundo te atacar, aí beleza. Então esse é o terceiro passo do turno e agora é só resolver o final do turno. É nessa hora que a nossa ficha de personagem aqui deixa a desejar e aí a gente vê aqui atrás do manual que está tudo bem detalhadinho. Então, no fim do turno você tem cinco passos. Primeiro você vê se você tem algum efeito de fim do turno. Isso significa se tem alguma carta no jogo que diz que algo acontece no fim do turno. Então talvez é uma habilidade sua, habilidade de ancião, não sei, habilidade de inimigo, alguma coisa no cenário. Pode ter alguma coisa que acontece no fim do turno. Depois, você vai rolar para fogo. Então, nessa hora, o jogador do turno vai olhar na ficha de personagem dele e aí para cada token que ele tiver ali de fogo, ele vai rolar um dado preto. Se ele tiver mais tokens de fogo do que dados pretos que ele tem no jogo, que vem três dados, nesse caso aqui, por exemplo, você rola três dados e depois rola mais um, lembrando o resultado que saiu no outro dado. Nessa hora, apenas dois resultados importam. Exclamação é dano que você recebe e tentáculo é loucura que você recebe. Como sempre, você pode sofrer estresse para rerolar dado. Rolou os dados desse fogo, você aplica o que tem que aplicar, seja loucura, seja insanidade ou pontos de vida e remove os tokens de fogo. Então, os tokens de fogo, quando você atravessa um espaço com fogo que você ganha esse token, a sua preocupação é que no final do turno você pode sofrer dano ou ficar louco de acordo com esses tokens que estão aí. E o terceiro passo é a hora lá do Cartas do Mito onde a gente verifica a pilha de descarte do mito. É nessa hora que esses três símbolos importam, porque se nessa hora tiver três símbolos aqui, o ancião vai avançar. E quando o ancião avança, a gente faz o seguinte, a gente pega a miniatura do ancião aqui e avança um espaço na trilha de ancião. A gente vê na ficha de estágio dele o que acontece quando o ancião avança, que está escrito aqui. Então, a gente segue os efeitos que dizem aqui na hora de cima para baixo. Depois disso, a gente vem aqui na ficha de cenário, na ficha de episódio e vê o que acontece quando o ancião avança também. Aí faz o que diz ali que é isso, que é para acontecer. Quando você fez esses efeitos, tanto do ancião quanto da ficha de cenário, você pega o descarte do baralho do mito e reembaralha com o baralho do mito de novo, formando um novo baralho aqui, zerando as coisas. O que significa que o que acabou de acontecer pode acontecer de novo. Após fazer os passos aqui da pilha de descarte do mito, que é para fazer o avanço do ancião, a gente verifica a invocação do ancião. Porque é nessa hora que a gente verificaria aqui na trilha se ele já está no espaço vermelho. Se ele já estiver no espaço vermelho, então ele foi invocado e ele vai para lá. Ou então, é nessa hora que a gente vê também se a gente completou o ritual. Se a gente interrompeu o ritual, na verdade, não é completar, interrompeu o ritual, é no final do turno que o ancião vai aparecer. A gente vai interromper o ritual no meio do turno, certo? Mas o ancião só aparece no final do turno. Quando o ancião aparece, a gente vem aqui nas fichas dele, e aqui é o estágio 1 que ele está no momento, e a gente vai agora aqui para o estágio 2 que é a hora que ele realmente tem forma física em nosso mundo. A carta vai dizer o que acontece quando ele é revelado. Então, quando revelado, a gente faz o efeito do que está escrito ali quando revelado. Lembrando que... Lembrando não, porque eu não sei se eu falei, mas é a hora que a gente tem que ganhar o jogo, a gente tem que matar esse cara para ganhar o jogo, ele vai para o tabuleiro para a gente matar ele, só que a gente tem que matar ele três vezes, porque depois o estágio 2 aqui ele tem o estágio 3 e depois tem o estágio 4. As cartas dele aqui de estágio mostram os dados que ele rola, certo? Para atacar. Quando ele vai de um estágio para outro, ele soma os dois dados, ele não descarta esse aqui, ele vai usar esses dados aqui mais esses aqui. Assim como também os seus efeitos. Uma vez que o ancião está no jogo, ele começa a ter um efeito no final de cada turno. E é isso que nós vemos aqui no passo 5 da verificação de fim de turno, efeitos de fim de turno do ancião. Ou seja, no momento que o ancião aparece pela primeira vez, que a gente vai invocar ele no espaço 4 ali, no espaço 5 já vai acontecer o efeito de fim de turno dele. Mas o mais importante foi o que eu acabei de falar, quando a gente matar ele uma vez e ele estiver no outro estágio, o efeito de fim de turno vai acontecer tanto desse aqui, quanto desse aqui. Assim como quando matar ele no terceiro estágio, acontece do primeiro estágio, ou do segundo, e ou do terceiro também. Então os efeitos são todos cumulativos sempre. Mas na hora que você matar ele pela terceira vez, o jogo acabou e os investigadores venceram. E isso é tudo que vocês precisam saber para jogar o Death May Die. Como eu falei, o final do manual aqui tem um resumo bem legal das regras, com uns lembretes do que você tem que fazer aqui. Está bem explicativo, bem detalhado as fases, e isso é o que importa para a gente na verdade. E o jogo, como você viu, não tem muitas regras, é um jogo bem simples, bem tranquilo. Você tem um objetivo muito claro para ganhar e muito claro o que você tem que fazer para perder também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Você vai poder ver esse cenário aqui sendo jogado solo por mim dentro de alguns dias. Provavelmente quando você ver esse vídeo, o vídeo da partida solo já está no ar, mas eu vou jogar uma partida completa com dois personagens e vai ser esse cenário. Eu não sei se vai ser esse cenário, eu vou sortear um cenário na hora e é isso. Vocês vão ver o jogo completo do começo ao fim com dois personagens aqui. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Obrigado por assistir. Curte o vídeo, compartilhe aquela coisa toda lá, inscreve no canal, aquela história toda. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Fui. E aí 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 E aí